Opa! Nesse vídeo eu vou te ensinar 11 atalhos que vão te deixar ninja no Lightroom. Tá curioso? Então se liga no vídeo. E o nosso primeiro atalho é a tecla C, de comparação. Esse atalho compara duas fotos. Por exemplo, eu tô em dúvida entre duas fotos. Vou selecionar as duas fotos e apertar a tecla C. Então ele vai fazer uma comparação entre as duas fotos. Você pode dar zoom, que o zoom vai ser simultâneo nas duas. E esse é um ótimo atalho pra você que tá em dúvida entre duas fotos ou entre duas edições. Por exemplo, eu tenho duas edições da mesma foto e tô em dúvida em qual escolher. E aproveitando o gancho, nós vamos pro nosso segundo atalho, que é a tecla Tab. A tecla Tab, ela esconde as abas laterais. Você escondendo as abas laterais, a visualização fica melhor porque fica em tela cheia. E pra melhorar mais ainda, você vai apertar Shift Tab, que ele vai esconder as abas inferior e superior. E pras abas voltarem, basta apertar Shift Tab, que todas as abas vão voltar. Outro atalho que eu utilizo bastante é a tecla D. Quando eu aperto a tecla D, automaticamente eu vou pra aba Revelação. Antes eu tava aqui em Biblioteca. E pra não precisar vir aqui com o mouse e clicar em Revelação, eu aperto apenas a tecla D. E eu já alterno aqui pro modo Revelação. E se eu quiser voltar pra Biblioteca, eu aperto a tecla G. Então essas duas teclas em conjunto facilitam muito o trabalho. D para Revelação e G para Biblioteca. E aqui na Biblioteca, eu posso apertar a tecla E, que o Lightroom vai me mostrar a foto por completo. Não somente a miniatura. Pra eu voltar pro modo Grade, eu aperto a tecla G. Agora mais um atalho de comparação. Só que agora comparação de mais de duas fotos. Por exemplo, eu tenho três fotos e quero comparar qual é a melhor. Então aperto a tecla N. E ele vai mostrar as três fotos selecionadas. E eu posso escolher também mais de três fotos. Esse atalho é bem útil pra quando você tá em dúvida em qual tipo de edição escolher pra uma foto. Outro atalho que eu utilizo bastante é a tecla F. Que o programa vai mostrar a foto em tela cheia. Assim eu posso analisar melhor e verificar se tem algum erro na imagem. Eu aperto a tecla F novamente. E ele me mostra a foto de modo normal. Agora vamos pra mais um atalho que é o modo comparação. Tecla Y. Você compara a edição da foto antes e depois. Mas tem um modo que eu acho mais eficiente do que apertar a tecla Y. Que é apertar a contra barra. Quando você aperta a contra barra, ele te mostra a foto sem edição e com edição. Que na minha opinião é bem mais prático e eficiente. E mais um atalho é a tecla T de Tool Bar. A tecla T esconde essa área que fica algumas ferramentas. Por exemplo, quando você vai utilizar os pincéis de ajuste. Às vezes os pontos de marcação do ajuste não estão aparecendo. Porque aqui tá selecionado como nunca. E essa barra tá escondida e você não sabe onde encontrar. Então é a tecla T. Você esconde e mostra essa barra de ferramentas. E aqui deixar como sempre. Pra você sempre ver esses pontinhos onde ficam localizados os ajustes. Aproveitando que estamos aqui na ferramenta pincel. Nós vamos aprender mais um atalho. Que é o atalho da tecla O. A tecla O mostra a máscara de ajuste. Por exemplo, eu tô fazendo um ajuste aqui no vestido da noiva. E eu aperto a tecla O e ele vai me mostrar onde que eu tô fazendo o ajuste. Terminei o ajuste, eu posso apertar a tecla O novamente. E mexer aqui em exposição, temperatura. O que for necessário pra foto. E aí, gostou do conteúdo? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Também me segue lá no Instagram, underlinebrunofotos. O link aqui na descrição. E é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho